Música Estamos de volta falando um pouquinho sobre a função afim. A gente viu detalhes importantes, né? Isso, nós trabalhamos a ideia inicial da função afim, a sua estrutura genérica, trabalhamos o valor numérico e as raízes. Esse é ponto principal e vocês vão ver na aula do Enem que é muito importante. Isso mesmo. E aí a gente vai dar uma revisadinha básica e com certeza fazer as atividades com vocês. Vamos lá. Aula 49.2. Então a gente está na parte 1 de função afim e a gente relembrou alguns detalhes importantes sobre a mesma, ou seja, qual é a lei de formação? Bom, ela é uma função que vai com uma relação dos números reais nos números reais, ou seja, tem domínio real e tem imagem real também. A estrutura da função afim é do tipo f de x igual a ax mais b, que é a nossa mesma equação da reta reduzida. E tem o termo dependente, que é o nosso a, que depende do x, por isso que a gente fala que ele é dependente. Que também é chamado de coeficiente angular. Grudadinho ali no x e tem o termo independente, que é o b, né? Fazendo a nossa máquina de calcular, a gente vai ter o quê? Então o valor numérico. Ou seja, são os valores que entram na máquina, acontece um procedimento, uma operação e sai um valor desejado. Ou seja, a gente substitui a letrinha pelo número que a gente quer. Cada exercício está dando aí a indicação, certo? Certo. Os zeros ou raízes da função y igual a zero, né? Então a gente tem que igualar a nossa função a zero para sim aí achar os zeros ou raízes. É o mesmo significado. Aí aqui a gente vai mostrar para vocês um mapa mental que nem tudo nós estamos falando na aula de hoje. Mas que não se fala na aula de hoje, se fala na aula de amanhã. Ou seja, na posterior, né? Porque está tudo ligado. E aqui a gente sempre dá o spoiler da próxima aula, certo? Então o que nós guardamos na aula de hoje é o tipo da função. Ela é uma função afim, também chamada de função polinomial do primeiro grau. Certo. Se é polinômio do primeiro grau, nós vamos ter uma aula específica de polinômios. É porque nós temos uma estrutura onde o nosso coeficiente numérico acompanha uma parte literal do primeiro grau, o expoente 1, que é o nosso ax. E é que legal que falou dos coeficientes que a gente acabou de falar, né? Mencionar com eles. O coeficiente angular, que é o nosso mzinho lá na geometria analítica, e o coeficiente linear aqui, que é o nosso termo independente. Isso. E aí lança a função para achar o zero. O que a gente faz? Igual a ela. Faz só a meditação. A zero, certo? E aí vira uma equação. Agora, esses detalhes aqui, ó, vamos botar de azulzinho aqui. Isso aqui é assunto para a próxima aula, tá? Tanto o gráfico da função, quanto os sinais aí, e os nossos tipos, né, de função afim e tudo mais. Então, se você tem algum problema ainda em resolver equação, em olhar produtos ali de expressões numéricas, é a hora de dar aquela refisada. Verdade. Então, nós estamos começando agora a unidade 3. Você já tem as suas notas da unidade 1 e da unidade 2. Então, nesse caminho, nós precisamos alinhar direitinho, pois função é o nosso tópico agora, pelo menos, o quê? Mais ou menos 4 ou 5 aulas? Sim. A função de função. Aí vem o Enem. Vamos ver como é que o Enem tem cobrado a função. No Enem, geralmente, a função do primeiro grau, ele associa com grandezas. Regra de 3 simples, regra de 3 compostos, problemas que envolvem duas grandezas. Aí ele joga na função. Por quê, professor? Porque a função é essa relação entre dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. É, e claro, né? Aqui a gente fala mapa mental. O melhor mesmo é você construir o seu, de cada assunto que a gente está trabalhando do terceirão. Porque depois, para revisar, não só para as nossas avaliações, mas para o Enem, para todo tipo de situação que você for enfrentar aí, com certeza fica mais fácil. E até faria melhor. Olha só, pensando no Enem, você que está aí focado no Enem, estudando tal, ó, geometria, plana e espacial, faz um mapa mental, faz um resumo. E a analítica agora. Cai muito na prova. A analítica cai menos, mas espacial e plana, cai muito. Razão e proporção, regra de 3, faz um mapa mental, faz um resumo. A analítica financeira e estatística. Faz. É, precisa, precisa. São tops fives do Enem. Isso. E agora é com vocês. Vamos junto. A atividade de sala, a gente já volta com as correções. Então, agora a gente chegou para corrigir as nossas atividades. Tranquilo, né? Porque é uma revisão lá do primeiro ano, eu acredito que está de boa, né? Não teve problema. Está tranquilo, está favorável. Para quem já veio de geometria, analítica, para quem já veio de Enem, de tudo, esse exercício aqui foi fichinha, fichinha, fichinha. Verdade. Vamos fazer juntamente com vocês, fazendo as nossas pontuações com relação a cada exercício e tirando as dúvidas. Bora ver? Questão de número 1, então, na telinha. Determine os zeros das funções a seguir. Eu acho que a gente pode tentar fazer de maneira intuitiva, pode ser? Pode. A gente fazer pelo raciocínio lógico? Sei se faz lógico, se resolve. É, a gente pode fazer os dois vezes, né? Olha lá. Primeiro aqui, na letra A, eu tenho que pensar um número que multiplicando por 5 vai dar 10 positivo, porque 10 menos 10 era. Ah, tem que zerar, né? Tem que zerar, tem que zerar. Determinar os zeros da função é zerar. Só pode ser 2, né? Só 2. É, o x é 2, ó. Porque se o x for 2, 2 vezes 5? 10. 10 menos 10? 0. E aqui, o x vai ser quanto? 2 também? O x vai ser 2 também. 2 também, porque 2 vezes menos 2? 4. Negativo, menos 4. Menos 4 com mais 4? Dá 0. Dá 0. E aqui? Aqui tem uma fração. Eu preciso me apavorar? Eu tenho que pensar num número que dividido por 3 dá 5 positivo, porque 5 menos 5 vai zerar. Quem é esse não é? 15, né? X igual a 15. Já fizemos de maneira intuitiva, já fizemos pelo raciocínio lógico, agora vamos fazer usando a resolução da função? Ou seja, 5x menos 10 igual a 0. Todas elas a gente vai ter que igualar a 0. Certo? Certinho. 2 menos 3 menos 5 igual a 0. Vamos lá, então. Aqui, passando 10 para o outro membro, 5x igual a 10 positivo. Está multiplicando, passa dividindo, 10 dividido por 5 vai dar 2. Olha aí. Bateu certinho. Agora vamos fazer daquele jeito que a gente falou, de passar o negativo para o outro membro para ficar positivo, já a gente não tem problema com valores negativos. Perfeito. Está multiplicando, vai passar dividindo. O x vai ser igual a 4 dividido por 2, que dá 2. Confere. Confere. Agora aqui, o que a gente pode fazer? Passa o 5 para o outro lado. Passa o 5 para o outro lado, positivo. Está dividindo, vai passar? Multiplicando. Multiplicando 3 vezes 5. E 3 vezes 5 é? 15. Ou seja, conferimos lá. Então, seja pelo raciocínio lógico, usando a maneira intuitiva, ou seja, pela forma tradicional da resolução de uma equação, você chega no resultado. Está bom? bem bacana essa. Gostei. Legal. E a gente vai se aperfeiçoando aí, relembrando a função afim. Vamos de questão número 2. E agora? Um motorista de aplicativo cobra R$ 5,00 no valor fixo, mais R$ 1,00 por quilômetro rodado, valor variável. Olha só como ele especifica quem é o fixo e quem é o variável. Quem é aquele que vai variar. Eu só preciso lembrar, na estrutura da função, quem é o fixo? É o A ou é o B? Quem é o variável? É o A ou é o B? Determine o valor a ser pago por uma corrida relativa a um percurso de 10 quilômetros. Aí a ideia lá, primeiro monte a função que define o problema. Bom, então se você quiser perguntar uma função, vamos dizer F de X, né? F de X, R$ 5,00 é o valor fixo, independente, não depende de ninguém, mas R$ 1,00 é o valor variável, que vai variar de acordo com os KMs, com os quilômetros rodados, certo? Quantos quilômetros ele está dizendo aqui? Está dizendo aqui que a gente teve 10 quilômetros. Então, no lugar do X, 10. Então, temos R$ 5,00 mais R$ 1,00 vezes 10, certo? Certo. F de 10 vai ser igual a R$ 5,00 mais R$ 1,00 vezes 10, é 10, né? Então, essa corrida vai ter um total de R$ 15,00. Muito simples, muito fácil. Também se faria de maneira intuitiva, também usando o raciocínio lógico. Aqui é o procedimento tradicional da resolução de valor numérico da função. Beleza. Certo? Certinho. Beleza? Todo mundo entendeu até aí? Vamos de questão número 3. Dada a função f de X igual a 2X mais 1, o valor de f de 3 mais o f de menos 2, mais o f de 1 menos o f de 0. É quanto? Então, aqui tem que fazer todos os f, depois tem que somar tudo. somar, subtrair, vai depender do que ele está pedindo ali, né? Mas vamos fazer todos os X. Então, a gente já pode fazer aquele roteirinho ali que é meio tradicional, né? Multiplicar por 2 e soma 1. Multiplicar por 2 e soma 1. É a nossa máquina de calcular. Essa nossa lei de formação vai servir para todos os valores que estão entrando na máquina. Certo? Quem são os valores? 3, menos 2, 1 e 0. E agora basta calcular. Aí é que está o detalhe. Vamos sempre prestar atenção nas operações, tá? Nas regras de sinais. A gente não pode se perder com isso aí. Vamos lá, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. 2 vezes menos 2, menos 4, mais 1. Estou devendo 4, só tem 1 para pagar. Menos 3. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. E 2 vezes 0, mais 1, 1. Então, o valor do domínio, os domínios são os valores que entram na máquina. O 3, o menos 2, o 1 e o 0. Resultados? 7, menos 3, 3 e 1. Só que ainda queremos realizar essa operação determinada aqui. Então, ele quer primeiro o f de 3, quanto é o f de 3? 7. 7. Depois, ele quer que soma com o f de 2, de menos 2. Só que o f de menos 2 é negativo. Vamos botar um menos aqui. Depois, ele quer que soma com o f de 1, que é 3. E depois, ele quer que subtraia do f de 0, que é 1. Vamos lá, então? Ficaremos com 7, mais com menos. Menos, mais 3, menos 1. Mais 3, menos 3, a gente pode eliminar, né? 7 tira 1? 6. 6. E não temos na alternativa correta. Mas, então, a nossa resposta é 6, tá? Desconsidera aí as alternativas. Perdão pelo erro. Ou vamos colocar na letra A também, se a gente quiser, né? A gente apaga a letra A aqui, o de 4, a gente coloca 6. Tá certo? Certo. Pronto. Já achei a alternativa correta. Beleza? Resposta correta é 6. Certo? Certinho. Última questão da nossa aula de hoje. Se liga no Enem, a pergunta de número 4. Dado o gráfico da função abaixo, os pontos considerados zeros da função são... Então, olha só. Nós temos aqui, né? Um gráfico. Professor, mas vocês não deram aula de gráfico ainda. Mas vocês já estudaram a ideia de gráfico. Beleza. Não, e a gente falou o que era o zeros da função, né? Sim, 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 sim. Esse é o detalhe importantíssimo na hora de uma prova, de um vestibulado, o Enem. Deu o gráfico. Falou de zeros da função, significa que as coordenadas são zero. Então, a coordenada tem que ser zero. Qual tem que ser zero? O Y. Para ser zero da função, o Y é igual a zero. Nós zeramos o Y e encontramos o valor de X. Só tem uma alternativa onde o Y é zero. É porque não para o ordenado. Primeiro é o valor de X, né? Depois, na sequência, o valor de Y tem que zerar. Para zerar, só tem aqui a alternativa correta, a letra E, né? Porque as outras, A, B e C, não tem nada de zero e a letra D, quem é zero é o X. Então está errado. Então está errado. Então, quem é o zero da função? Exatamente onde o meu gráfico toca o eixo X. Agora, a perguntinha aqui, ela foi meio desviando a sua atenção, porque ela falou considerados zeros. Ela trouxe aqui os pontos, né? Para você confundir aí e pensar que é no plural, para ter os pontos e zeros da função só se ela fosse quadrática, certo? Que já, já a gente chega lá também. Ou seja, uma parábola. A parábola, sim, pode tocar duas vezes o eixo X. Mas pode ser também que esse autor, né? Dessa questão, ainda esteja meio aliado ao que nós tínhamos antes. Porque antes, nós tínhamos tomado zeros da função tanto para o X igual a zero quanto para o Y igual a zero. Hoje, quando o X é zero, o ponto toca no eixo Y. Ele é chamado de ponto de interseção. Alguns autores chamam de intercepto. Nós falamos que é o único ponto que toca no eixo Y. Então, aquele lá, naquele ponto lá, o X é zero. Agora, quando fala de zero da função, nós procuramos o X igual a zero. Verdade. E em uma reta, né? Ela só consegue tocar o eixo X uma vez. Ela não tem como fazer uma volta e chegar ali no eixo novamente, né? Então, por isso, é o zero mesmo da função. É a nossa raiz. Tá certo? Beleza. Vamos brincando com os números. Qual era a perguntinha mesmo? Tinha um barco, suportava tantos quilos, tinha que fazer algumas viagens e ver como que isso ocorria. Vamos ver lá a perguntinha. Tá lançado o desafio. Três homens querem atravessar um rio. O barco suporta, no máximo, 130 quilos. Eles pesam 60, 65 e 80 quilogramas. Como devem proceder para atravessar o rio sem afundar o barco? Vamos de resposta? Bora. Vamos lá? Então, vai acontecer dessa forma. Os homens de 60 quilos e 65 atravessam juntos. Beleza. É, porque 60 mais 65, 125, né? 125. Então, atende a limitação máxima do barco. Só que aí um fica lá. Qual deles? Tanto faz. Qualquer um. Um deles fica lá e o outro volta. O que pesa 80 quilos vai atravessar sozinho, porque 80 somado com qualquer um dos dois dá ruim, né? Passou. Vai ultrapassar os 130 máximos, isso. Então, ele atravessará sozinho. O barco volta com o que tinha ficado lá, que pode ser o de 60 ou 65. Finalmente, os dois agora, de 60 e 65, atravessam e os três estarão do outro lado do rio fazendo quantas viagens? Três. Três viagens. Isso. Daí, olha só, na próxima aula, de função também, que aqui foi uma ideia intuitiva, né? Temos que imaginar, vai, volta, ficou, não sei o quê. Na outra aula, nós pegamos esse mesmo brincando com os números, alteramos os valores e demos nomes aos amigos. Daí, agora, já vou deixar já vocês ali de sobreaviso, porque a aula vai ser já já. Muda o penteado. Vamos seguir. Ó, na outra aula, o mesmo, já pensa na situação aqui, foi, voltou, foi, voltou, quem foi, voltou. O X da questão aqui era o número de viagens, não deu limite. Podia ir quatro, cinco vezes, ninguém falou nada de limite de vezes. Só não podia deixar o colega nadando. É, e também não podia passar os 130 aqui. Vai ser buriguinho. Mas, na próxima aula, agora, nós temos a mesma situação, só que com nomes e cada um tem seu peso específico. Então, você vai ter que falar fulano foi, ciclano voltou, fulano foi com ciclano, então, vai ter esse detalhe agora. Presta atenção. E abre o olho aqui. Nós temos três viagens, né? Foram dois, ficou um, voltou um. Uma viagem. Então, foi e voltou. Beleza. Aí, foi o outro sozinho. Duas viagens. O outro voltou sozinho. Ficou só um lá do outro lado. Aí, os dois vão, atravessou os três. É, essa questão de ser o de 60 ou de 65 que ficou, não importa, porque, de fato, os dois juntos vai somar 125, menos que 130 atende as necessidades do barco, tá? Mas é legal. Então, eu fico esperto que a próxima aula é um negócio meio parecido. Vamos ver se vocês vão tirar de letra aí. Isso. Vamos lá, então, finalizando a nossa aula de número 49. A gente já iniciou, então, a unidade 3, né? Para a gente finalizar a matemática do terceirão. Claro que ainda temos muitos assuntos para serem abordados, muita coisa para estudar nessa unidade, mas vai ficando espertinho aí, porque aí a matemática está concluindo. O ideal é você ter os seus resumos, os seus mapas mentais, para não sofrer lá na frente, fica mais fácil. E, reafirmando e reforçando, função afim, função quadrática, são as duas que o Enem mais gosta. Por isso que nós temos esse trabalho de relembrar. Poderíamos estar entrando agora já em polinômios, mas o nosso foco é você entender direitinho o que está acontecendo. E olha que legal, acabou a função, nós vamos entrar em polinômios. Aí vem polinômio do primeiro grau, polinômio do segundo grau, terceiro grau, do primeiro, função afim, do segundo, função quadrática. Mas se eu falar demais de função aqui, eu posso entregar em qualquer outro quiz que possa vir para a gente. A gente ainda tem mais uma aula de função afim para trabalhar a parte gráfica, trabalhar os tipos de função, lembrar alguns detalhes com vocês, mas aí sim na sequência já vem a quadrática que a gente também vai recordar as partes mais importantes e relevantes. Depois de tudo isso, uma aula de Enem para trabalhar todo esse assunto, nas questões que são cobradas aí no Exame Nacional, tá certo? Por enquanto a gente fica por aqui, daquele jeito carinhoso de sempre. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau! 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 Tchau!